Em 2012, Recife será a sede do Congresso Mundial de Tecnologia. Detalhe com Geraldo Moreira. O Recife vai se adiar em 2013 ao Congresso Mundial de Tecnologia. A novidade foi anunciada nesta terça-feira pelo presidente do Porto Digital, Francisco Saboia, no prédio do Porto Digital, na Rua do Apolo, no bairro do Recife. Com o tema Um Lugar Único, Pessoas Criativas, Bernabuco representou o Brasil disputando com 55 países, entre eles, França, Itália, Inglaterra e Espanha. Cerca de 500 a 800 congressistas de várias partes do mundo vão participar do Congresso, que é considerado o mais importante em se tratando de tecnologia. A conferência conta com apoio e incentivo dos governos federal, estadual e municipal. O secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, Marçalino Granja, fala dos ganhos que o Estado vai ter em febiar o evento. Nós melhoramos bastante as competências do Estatamento na formação de quadros altamente qualificados, com mais mestrados, mais doutorados, mais perfis, mais desenvolvimento, mais empresas inovadoras e absorvendo doutores e pesquisadores para os seus negócios. E também uma melhoria substancial da nossa base de engenheiros, incluindo engenheiros e sófres. O presidente do Porto Digital, Francisco Saboia, fala da importância do evento para o Estado. É uma atividade que funciona no que se chama turismo de eventos, que, portanto, aquece a economia, aquece a rede hoteleira, não amizam o pelo gastronômico, alguém faz vendas de atajonato, gera emprego, etc. Esse é o lado tradicional de qualquer evento. Esse é um benefício real de realização do evento dessa magnitude aqui. Não se tem ainda um local definido e a data provável para a realização do Congresso deverá acontecer na primeira semana de outubro de 2013, no Recife, Geraldo Moreira.